Muito bem, começa agora mais uma aventura, é o nosso Game Mania. Hoje eu recebo aqui o Guilherme Prado, que é o especialista do dia. E aí, Guilherme. Tudo bem? Então, o nome do jogo é Players Unknown Battlegrounds. Muito bem. E a gente vai encarar esse desafio agora, quer dizer, eu vou encarar e o Guilherme vai me dar as orientações. Bora lá para o nosso Game Mania da semana. Vamos? Vamos. Como que é o esquema? É no mouse? Tá, é no mouse. No mouse eu gostei. Então, o W, S, A, D. Então, o W vai para frente, o S vai para trás, o D vai para a direita e o A vai para a esquerda. Tá entendendo? Ah, agora eu entendi. Tá, dá o Start aí. Onde que é o Start? Qual é a nossa missão, Guilherme? Tá. A proposta que eu tenho é você conseguir matar um inimigo. Um inimigo? Um só. Ah, o cara tá me se destimando. O cara batando em mim aqui, ó. Como é que eu viro para o outro lado? Vira o mouse. Sim? Não, é só ir passando para o lado. Ah, o cara lá, tudo meio loucão. Louco. Tá, você vai sair no avião, ó. Junto com a galera. Ufa, eu já achava que era ali. Não tava nem funcionando. Ó, o avião também mesmo. Olha o avião. É, cara, que loucura. Agora para o F. F. Aí, ó, você vai pular. Pula de paraquedas, você pode ficar tranquilo que ele abre o paraquedas sozinho. Tenta aí numa cidade, alguma coisa do tipo. Olha para o... Eu tô ajudando o editor aqui, ó. Para fazer umas cenas bonitas. É, viu? Ah, que joguinho tranquilo. E agora tem que achar os seres humaninhos. Tá. Eu consigo. Primeiro você tem que achar uma arma, senão você não vai conseguir matar eles. Uuuuh, musculoso. Tentando. O que aquilo ali no chão, ó. Vai lá, tranta que tá um negocinho no chão. Olha para ele com o mouse. Tranta que tá um pontinho branco. Isso. Perta o F que você vai pegar. Pega. Ó, do lado tem o revólver. Não tem o revólver, rapaz. Para mim já é tipo ganho. Você já tá com a arma, certo? Só que ela tá sem bala nenhuma. Você tem que recarregar. Você pegou a munição. Você aperta o R. Pronto. Pena que você não pode ter um Guilherme na sua casa, né? Para te ajudar. Mas eu só posso dar seis tiros. É, daí se vai acabar a munição, você vai ter que recarregar de novo apertando o R. Ó, vai ali na frente que deve ter coisa, ó. Pode ir reto aí nessa. Ó, tem mais munição ali, ó. Faltabilidade. Faltabilidade. Pegou a camiseta, aperta a F e pegou o colete aí, ó. Pô, aqui eu posso até não morrer agora. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Para você dirigir, é igual jogo de corrida. O editor que gosta de eu fazer isso aqui, ó. Porque daí ele... Ó, gente, quem tá fazendo isso aqui sou eu. Ó, de gravação eu entendo, ó. Ó, D pra virar é o A e o S pra virar o carro. Você esquece, o mouse é só pra virar a câmera. Ah, o A e o S? É. Cara, é muito controle. É o botão esquerdo, é o mais. Larguei o carro, volta aqui. Você apertou o F e pulou no carro. E deu um tiro também, parece. Não, isso aí foi o dano que você caiu por sair do carro. Tenho 100 jogadores com você, agora só tem 48 vivos. O objetivo teu é que a gente seria matar um. Ó, já tô vivo, hein. Não, mas, pô, tá vivo também é uma vitória. Olha os tiros. O que é isso? Esse é o avião passando. Tem um galpãozão na frente ali. As pessoas gostam de civilização, né? Gostam de... Opa! Alguém acertou você. Tô louco, filho da mãe. O cara tá acerta... Acerta. Morri. Morreu. Nossa, que dó, cara. Olha lá. Aperta no Death Cup pra você ver o cara te matando. Ali, ó. Ouviu o barulhinho do teu carro. Olha lá, ó. Nossa, cara é bom. Perdeu um monte de bala também. Não foi fácil me matar. Não, não. Acertou. Nossa, acertou no último instante. Ó, 45º lugar de 94. É tipo um vestibular, aí. Uma ova depois. Tá revilando, ó. Vai, vem aqui, mulher. Vem aqui, mulher. Essa aqui. Caiu no chão, aí. Já entra em cima da arquibancada, vai correndo lá e tenta achar alguma coisa. Aí virando com... Olha aí, arma ali na frente, esquerda, esquerda. Pé de cabra, AK. Pega aí. Vai andando que normalmente tem arma, aí, ó. Dá uma olhada no chão. Olha o cara na tua frente. Mira nele e atira. Ai, caramba. Morri. Ah, de novo. Ah, eu acho que acertei no capacete dele. Não, falta habilidade. Mas é um jogo legal. É legal a ideia. Mas isso aqui tem de arminha? Como assim de arminha? Com arminha de verdade, não tem? Não, não, não. Não, não, não. Não, isso é verdade é guerra. Duas horas depois. Rindo pra terceira tentativa. Acho que agora eu vou fazer uma de... Já tô com as armas. Agora eu vou fazer uma de esconder um pouco, né? Como que cai no chão? O Z. Ai, como é que volta a arma na minha mão? Z. Esse teclado ruim também aqui. Aperta o dois, você pega outra arma, que é melhor. Olha lá o cara lá embaixo. Ó, tem três caras lá. Aperta o dois, aperta o dois lá. Dois? Dois, isso. Agora aperta o botão direito. Por que direito? Direito, só pra você mirar. Uma vez. Ah? Um clique no botão direito. Um clique no botão direito. Aí, ó. Aí você consegue mirar. Vê se você acha os caras. Olha lá, ó. Tem um cara andando ali. Cadê? Cadê? Tá atrás do container ali, do caçamba. Aperta o W aqui, ó. Vamos ver. Olha lá, olha lá. Mira neles, mira neles. Aí, matou um. Yeah! Matou um. Ai, Jesus! Tá fora isso aqui, editor. Mas, ó, você teve sorte, hein? Porque o cara tava com pouca vida. Não vem com essa, não. Completei a missão. Completou. Muito bem, Gui. Quero agradecer aí a sua participação no Game Mania de hoje. Eu que agradeço, Rafa. E semana que vem tem mais. Lembrando que se você que tá aí em casa tiver algum desafio pra este apresentador que vos fala, sou inexperiente, manda pra mim e aí eu vou tentar encarar o seu desafio. E esse foi o Game Mania de hoje. Semana que vem tem mais. Até mais.